O que? Fecharam? Acabou tua área? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é isso? Boa noite! Boa noite! Boa noite! Seat me down, seat me down, seat me down. Got it. Seat me down. Seat me back. Seat me back. Seat me down. Seat me down. Seat me down. Seat me down. Ready to go. Seat me down. Seat me down. Seat me down. Se inscreveu assim sem querer, eu fui apertando a etona, pensando que era o LIMP-A, tá ligado? Pô, é, tô ligado demais. A moral de não tá carregando. A moral de não tá carregando. A moral de não tá carregando. Não vamos ver, não vamos ver. F***! 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 O que é que ele quer, pai? O que é que ele quer? Vem passar as férias aqui, gordão. Vem. Aqui é bom demais. Mas me fala aí o que é que ele tá precisando. O que é que ele quer? Porque tem que esperar o campeonato rolar, tá ligado? Tá acabando. Daqui a uma hora eu vou sair daqui, pegando esse oitado, tá ligado? E aí mais uma hora, e eu vou adistrata o seuitado, gente. E desde o tempo da vila, você já era da vida Quanta coisa lá tá séria, nós aqui tá Tá, muita gente pra tudo, né? Pô, 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 pô Pô, pô, pô Pô, pô Pô, pô 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 Obrigado.